Coincidência ou não Eu lhe vejo sempre assim Tenta forçar um sorriso Pra mostrar que está feliz Aparentemente Você tenta disfarçar Há um tempo vê se para de fingir Já é hora de acordar Lutas e barreiras fazem parte da vida Levante a cabeça e dê a volta por cima Se Deus te pôs no vale, passe sem murmurar Eu tô contigo, né? Se Deus não vai te deixar Amigo é pra essas coisas Não se deixe derrotar Não devola pro inimigo Ele quer te derrubar Conte comigo e vamos juntos orar Amigo é pra essas coisas Amigo é muitas vezes mais chegado que um irmão Num abraço carinhoso Num aperto de mão Numa palavra que faz tudo mudar Amigo é pra essas coisas Coincidência ou não Eu lhe vejo sempre assim Tenta forçar um sorriso Pra mostrar que está feliz Aparentemente Você tenta disfarçar Dá um tempo vê se para de fingir Já é hora de acordar Lutas e barreiras fazem parte da vida Levante a cabeça e dê a volta por cima Se Deus te pôs no vale, passe sem murmurar Eu tô contigo, né? Se Deus não vai te deixar, não Amigo é pra essas coisas Não se deixe derrotar Não devola pro inimigo Ele quer te derrubar Conte comigo e vamos juntos orar Amigo é pra essas coisas Amigo é muitas vezes mais chegado Do que o irmão Num abraço carinhoso Num aperto de mão Numa palavra que faz tudo mudar Amigo é pra essas coisas Conte comigo e vamos juntos orar Amigo é pra essas coisas É sim Conte comigo e vamos juntos orar Amigo é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas